Você acha que eu levo um jeito assim pra ser garota de programa? Como assim, moça? Você acha que eu tenho um jeitão assim de garota de programa? Ah, tenho. Você acha que eu tenho? Sabe o que eu queria saber? Você testaria comigo? Que isso, meu? É? Peraí. Produção! Produção! Ele vai fazer o teste comigo aqui, gente. Então... Mas vamos começar a gravar aqui agora. Teste gravar o quê? Que teste? Tu é garota de programa. Sou uma garota de programa. Vou apresentar um programa que você vai me ajudar. Não, não. Sai fora. Ué? Mas você falou que toparia. Vem cá, moço. Deixa eu fazer uma entrevista com você? Não, não. Eu tava pensando em outra coisa. Eu tava pensando o quê? Vem aqui, moço. Volta aqui. Posso ocupar um pouquinho do seu tempo? Prazer. Sou a Priscila. Oi, Priscila. Queria te fazer uma pergunta, na verdade. Você acha que eu levo um jeito pra ser garota de programa? Eu levo. O que você acha? Eu acho que você levo. Quanto você acha que eu devo cobrar assim? Ah, não sei. Tem que dar seu preço, né? O produto é você, né? Você faria um teste, assim... Um teste comigo aqui? Lógico. Faria aqui agora? Faria. Produção? Produção? Que bom. Nossa, eu fiquei contente agora. O que é isso? Isso aqui é um programa, tá? Eu sou a garota que vou apresentar. Não, eu tentei pra programar. É que eu comecei... Eu tô começando agora. Ah, você tá metendo louco. Não, pode parar de gravar. Não, peraí. Vou fazer uma entrevista com você. Não, parar de gravar. Vou mexer o pé e tudo aí. Mas você falou que podia testar. Não, parar de gravar. É rapidinho. Mas me ajuda, moço. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Mas pra outra coisa, você já tinha tempo, né? Eu tinha. É, né? Tá bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode. Você acha que eu levo o jeito pra ser garota de programa? Leva muito. Eu me levo. Começando agora, entende? Eu não tenho muita experiência. O que você acha que eu devo cobrar, assim? Qual o valor, mais ou menos? Ah, o valor é inestinável, né? Vamos rir, vamos rir! Mas você não tem nenhum valor, assim, mente, pra me ajudar? Não. Eu tô começando agora, né? É linda, né? Quando eu tô começando agora, eu queria arrumar alguém, assim, pra fazer o teste comigo. Você não faria, assim, o teste comigo aqui agora? Tenho um pouquinho depressa, mas demorou. Faz um teste rapidinho comigo. Pode ser? Pode ser. Sério? Produção? Produção? Ah, gente, esse aqui é o programa que a gente vai gravar agora. Eu sou a garota que vou apresentar. Você tá metendo louco. Não, não tô metendo louco. Tô fazendo um teste com você aqui agora. Vamos lá? Ué, mas você falou que ia me ajudar, moço. Deixa eu só te fazer algumas perguntas. Me ajuda. Ué, mas por que, moço? Gente, vamos, vem. Segue ele aqui, gente. Vamos lá, moço. Só um teste, moço. Vem cá.